T Dad 器 E A com Aqui a a Tenemos Transcrição e Legendas Pedro Negri A fierce battle with Dark Dragon ensued when the Runefaust army invaded. With the heroics of Max and the Shining Force, Dark Dragon was defeated. The victors returned to their normal lives, vowing for renewed peace. Some disappeared, some left for further adventure, and some returned to their homes and families. And Anne Rhee returned to her kingdom as the Queen of Guardiana. With help from Ken, Luke, and Lowe, they rebuilt the kingdom from the ashes of the Runefaust invasion. The story begins 20 years after. The End 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gileon está bem. Você pode me chamar Gileon, Mika. Ok, Gileon. Eu vou abrir a porta principal e vou mostrar para você. Cunningham, Gileon Seed é aqui. Eu trouxe ele em, como você quiser. Obrigado por vir, Seed. Eu sou Benson Cunningham, o Chief de Junker Operations. Gileon Seed, eu tenho sido transferido aqui do 17th Special Forces Division. Eu ouvi tudo sobre o seu especial treinamento em militares, Seed. Eu espero que você tenha bom uso para o seu novo trabalho aqui. Por favor, eu entendi que você está comendo amnesia. A signão ainda que sua memória vem de volta? Eu não tenho certeza que eu ainda não me lembro de tudo antes da União me levante três anos atrás. Você está maraventando, não é? Sim, mas estamos separados agora. Ela tem amnesia também. E sem memória entre nós dois, eu tenho certeza que há muito a relação de um bom relacionamento. Eu posso ver seu ponto lá. E aí Vamos lá. É a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto